Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante do chão, erga um clamor, restitui Eu quero de volta o que é meu, sara-me E põe teu azeite em minha dor, restitui E leva-me às águas tranquilas, lava-me Senhor E refrigera minha alma, restito Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante do chão, erga um clamor, restitui Eu quero de volta o que é meu, sara-me E põe teu azeite em minha dor, restitui E leva-me às águas tranquilas, lava-me Senhor E refrigera minha alma, restitui E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Há preparado ao que clama Crenha Crenha porque o poder de um clamor pode realizar Restitui Eu quero de volta o que é meu, sara-me E põe teu azeite em minha dor, restitui E leva-me às águas tranquilas, lava-me Senhor E refrigera minha alma, restitui E refrigera minha alma, restitui 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 E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Há preparado ao que clama Crenha porque o poder de um clamor Pode realizar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu, sara-me E põe teu azeite em minha dor, restitui E leva-me às águas tranquilas, lava-me Senhor E refrigera minha alma, restitui 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 Obrigado.